O número de mortes caiu praticamente pela metade nas estradas do Paraná no feriadão de Carnaval. O balanço da Polícia Rodoviária Federal mostra que o número de feridos também caiu. Mas os motoristas continuam abusando. E teve criminosos que achou que a polícia só ia olhar para excesso de velocidade. O que teve de apreensão não está escrito no gibi. Olha aqui. Menos acidentes e mortes nas rodovias do estado. Isso é sinal que o motorista está se comportando melhor? Está comportado, né? Estava comportadinho em todo mundo? Todo. Eu achei que está bem melhor do que outras vezes. O pior acidente foi na PR-567, perto de Cianorte, no Noroeste. Dentro do carro havia nove ocupantes. Cinco acabaram mortos depois que o veículo bateu em uma árvore. Entre eles, um bebê. Nos seis dias de operação de Carnaval, 17 pessoas morreram em estradas estaduais e federais do Paraná. No ano passado, foram 30 mortes. Acidentes caíram em média 6% e feridos 14%, 292% no total. Ainda assim, os policiais falam em mais consciência de quem pega o volante. Mesmo com flagrantes de excesso de velocidade nos radares móveis, como neste caso, em que o condutor acelera a mais de 160 km por hora. Não só o esforço da fiscalização, mas também o esforço no motorista em mudar essa realidade. Tanto é que não tivemos nenhum acidente com morte envolvendo o uso de álcool e direção. Por outro lado, outros crimes aconteceram, coisa que não se via no ano passado, como por exemplo, apreensão de oito armas, quase 400 quilos de drogas diferentes e 1.150 munições. Números que podem ser explicados pela maior presença policial nas estradas. A nossa equipe acompanhou uma dessas apreensões. Foi em Foz do Iguaçu. O homem preso levava 60 quilos de maconha para Santa Catarina. O criminoso, ele acha que a PRF, ela relaxa na questão do crime e trata só do trânsito, mas na verdade, ela faz uma clínica geral. Então é trânsito, é criminalidade. Obrigado, gente.